Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão de crédito. Bate record na inadimplência, ou seja, o cartão de crédito para muitos vem sendo um vilão novamente, ou seja, falta educação financeira, falta conhecimento para aprender a usar o cartão de crédito, fazendo com que o cartão de crédito levasse a inadimplência recordes no país. Vamos ao assunto então, e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria, onde o Estado de Minas e outros mais blogs e também notícias publicadas em redes sociais, mostrando sobre a situação que vem enfrentando o país junto aos cartões de crédito. Veja. Inadimplência em cartão de crédito atinge recordes no Brasil. A inadimplência nos cartões de crédito ativo e parcelado alcançou um patamar histórico nos últimos meses, com um terço do saldo total inadimplente. Diversos fatores contribuíram para o aumento da inadimplência, incluindo a pandemia alta da taxa básica de juros da Selic. Os brasileiros estão enfrentando níveis recordes da inadimplência com seus cartões de crédito rotativos e parcelados. Nos meses de março e abril deste ano, aproximadamente um terço, 31,5% do saldo total, 135,6 bilhões desses tipos de crédito estava inadimplente. Essa é a maior taxa de inadimplência mensal desde o início dos registros em março de 2011, conforme revelou Luiz Rabi, economista-chefe da Serasa Experian. Em abril, o juros rotativo do cartão de crédito subiu para 447,7% ao ano, o mais alto desde 2017. Rabi também apontou que a inadimplência nos cartões de crédito é um dos principais desafios do mercado de crédito atualmente. Segundo o economista, a inadimplência é impulsionada principalmente pelos cartões de crédito, já que as atuais linhas de crédito estão crescendo para os consumidores, são o cheque especial e o cartão rotativo e parcelado. A ABEX, associação que representa as empresas de cartão de crédito, admite que a inadimplência é uma preocupação para o setor, mas defende que a tendência segue o mesmo padrão da inadimplência geral dos consumidores. Vamos entrar numa analogia juntos com vocês. Por que muitas pessoas acabam entrando no rotativo e entrando no parcelado? Por que a inadimplência hoje cresce nas mãos das pessoas que têm crédito? Vamos lá. Vocês sabem muito bem que quando você facilita o crédito, e eu aqui no canal sempre estou pregando isso, vocês são testemunhas que eu falo aqui no canal, que quando você tem um crédito facilitado pelas instituições financeiras, para as pessoas que são consumistas de crédito, pessoas que não têm condições de ter esse limite de crédito, ali eles conseguem ter, a chance dessas pessoas se endividarem é muito grande. Por exemplo, você viu que os bancos digitais, um tempo atrás, estavam liberando geral cartão de crédito com 50 mil, 100 mil reais, para as pessoas que ganhavam 1.500, 2 mil reais. Um tempo atrás, o Bradesco estava liberando cartões América Express para todo mundo, através dos consultores aí, eles adulteravam faturas, faziam falsificação de documentos, e conseguiam crédito à rebelia com o Bradesco cartões. Depois vocês viram aí que o Nubank começou a liberar geral cartões de crédito, com limite baixo, mas estava liberando geral aí 50, 200, 300 reais. E nessa quantidade de milhões de pessoas, uns recebendo milhares de crédito, elogiando o Bradesco, elogiando o C6 Bank, elogiando o Santander, o Itaú, o BRB, e outros deitando a lenha no Nubank, por estar liberando crédito com limite baixo. O Nubank, da forma que ele está fazendo, ele está errado? O Nubank, mesmo liberando 50 reais, 100 reais, 200 reais, 300 reais, a inadimplência cresceu para o Nubank também. Ou seja, se o Nubank tinha liberado crédito, a revelia, como esses outros bancos fizeram, como o Nubank estaria hoje com a inadimplência? Descontrolada. E para alguns bancos, a inadimplência está descontrolada, devido à facilidade do crédito que eles fizeram lá atrás. Então, muitas pessoas que pegaram cartão de crédito, empréstimo, cheque especial, financiamentos, repactuações de dívidas, se endividaram e geram um bolo de neve. Você vai criando um crédito, vai criando um crédito, chega uma hora que você não aguenta mais. Então, quando você vai buscar crédito no mercado, você tem que estar ciente e consciente daquilo que vai acontecer, o que pode acontecer. Principalmente as pessoas que têm um emprego hoje registrado, amanhã sabe que pode não ter mais. Porque pessoas que trabalham em empresa privada, que não têm garantias do emprego, principalmente essas pessoas, quando fazem um grande endividamento, a chance depois de sair disso é muito grande. E são vários pontos que podem ser causados isso. Vários pontos, como por exemplo, falta de educação financeira é um dos pontos. Pessoas descontroladas financeiramente, pessoas que ficam comprando por impulso, sem controle financeiro é um outro ponto. A alta dos juros cresceu muito é outro ponto. A taxa de cadastro, a taxa de abertura, a taxa de financiamento é altíssima. As repactuações de dívidas, quando você vai repactuar um saldo devedor, o banco, ao invés de ajudar, ele acaba te enforcando mais ainda com juros de 7,5%. As cooperativas, só pra vocês terem ideia, que deveria ter os juros mais baixos, hoje você vai pedir um refinanciamento pra uma cooperativa de crédito, eles te enfiam 3%. Sendo que o Bradesco, o Itaú, em alguns casos, tá cobrando 1,99. Tem casos aqui no canal do Bradesco, cobraram 0,99. O Nubank tá emprestando dinheiro com juros de 7,5%. Agora, olha o Nubank emprestando dinheiro, vou mostrar pra vocês aqui, isso aqui, gente, tudo vai levar a alta inadimplência. Porque olha aqui, que vou mostrar pra vocês uma simulação. Essa conta não é minha, tá? Do Nubank, só vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem, o valor que cabe no bolso, vou pôr 1.500 reais, pra ele liberar o limite máximo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, uma simulação do Nubank, pra vocês poderem ver o quanto o Nubank tá cobrando de juros sobre 10 mil reais, tá? Só pra vocês verem, o Nubank tá liberando 10 mil reais em 24 parcelas, com juros de 7,95 ao mês. Em 24 parcelas. Porém, se eu quiser fazer em 48 parcelas, o Nubank também libera, tá? Ele me libera 48 parcelas. Só pra você ter uma ideia, se você pegar 10 mil reais com o Nubank, e parcelar em 48 vezes, que vocês estão vendo na tela do vídeo, você vai pagar, pasmem vocês, pasmem vocês, 48 parcelas, de 841 reais, e 68 centavos. O total que você vai pagar é 40.400. Você pegou 10 mil, e vai entregar na Mundo Nubank, 40 mil reais. Então, esse tipo de situação, que vocês estão vendo aí, é o que faz com que as pessoas acabam se endividando. pessoas que pegam um empréstimo como esse, nessas condições, só pra você ter uma ideia, o valor de 10 mil reais, mais o IOF, é 3,32. De IOF, vai dar 343 reais, estão vendo aí. O total que vai ser financiado é 10.343. O custo efetivo total, o juros total, será de 290,59%. E o total ao pagar será 390,59%. Quase 400% a mais do valor que você pegou. Só pra você ter uma ideia do que tá acontecendo. Já já eu vou, vocês estão vendo a tela do vídeo aí. Então, gente, isso aqui é um dos exemplos que tá facilitando com que os brasileiros se endividam. Uns juros como esse, que vem sendo cobrado, esse é pouquinho perto do que tem pela frente ainda. tem bancos digitais cobrando aí 12, 13% ao mês. O rotativo ultrapassa 400%. O que que é rotativo? Rotativo, a pessoa pega lá mil reais, ela vence, no dia tal, ela não tem dinheiro pra pagar, e aí ela pega e paga 30% daqueles mil reais, 300 reais. Ela paga os 300 reais, esses mil reais que ela tinha, que ela estava devendo, desconta esses 300, sobra 700 reais. No mês seguinte, esses 700 reais sofrerão juros de refinanciamento, que pode chegar aí a 13, 14%, dependendo do banco. Esses 14% em cima desses 700 reais, mais a parcela do mês seguinte que ela tem de mil reais. Então, junta mil reais que ela deve no próximo mês, mais 700 que ela deixou de pagar, e mais os juros dos 700. Aí começa tudo de novo. Ela não tem dinheiro para pagar os 1.700 com mais os juros. Ela vai lá e paga, por exemplo, 400 reais. O restante refinancia de novo para o próximo mês, e assim vai virando uma bola de neve. Eu vou mostrar agora com calma para vocês, fechando a tela do vídeo, mostrando este cenário. Veja, imagina uma pessoa que fez uma dívida de 10 mil reais, e ela parcelou essa dívida em 12 parcelas, sem juros, de 833 reais e 33 centavos. Pois bem, esses 833,33, ela não conseguiu pagar o valor total. Então, ela foi e pagou o mínimo, que é 30% desse valor. Ficou, então, para ela pagar 250 reais. Então, neste caso, os 833 reais que ela tinha, ela vai pagar 250 reais. Vai pegando para vocês terem a noção de como nós estamos falando. E nós vamos usar isso daqui apenas 3 meses para simular. Então, nós vamos jogar aqui no mês de julho, ok? O mês de agosto e o mês de setembro, tá certo? Então, lembre-se que é 833 reais e 33 centavos por mês que ela deve, tá certo? Então, 30% seria 250 reais, concorda? Então, ela tem 250 reais menos 833, ficou, eu estou arredondando, tá? 583 reais para o próximo mês. 583 para o próximo mês para ela pagar, tá certo? Mais os juros, 14%, ou seja, 82 reais. Beleza? Então, no próximo mês, o que vai acontecer? Vai ficar para ela pagar a parcela do mês de agosto, que é 833, mais 583, que é a diferença que ela não pagou, mais 82 de juros, ou seja, no próximo mês de agosto, ela vai pagar 1.498, vamos arredondar aqui, 1.500, certo? Chega no mês de agosto, ela não tem como pagar esses 1.500, ela vai, ou ela vai parcelar, ou ela vai pedir para pagar um valor mínimo de novo. O banco pode aceitar o mínimo, que é do valor de 30% dos 833, 250, mais o total que ela deve, que é 583, mais 82, tá? Então, ela vai ter que pagar 583, mais 82, então ela terá que pagar 915, dos 1.500 que eu acabei de falar para vocês, tá? Vamos supor que ela não consiga pagar esses 915, ela fala que só pode pagar 250, então ela paga os 250 e deixa de novo para trás essa diferença, né? Então ela paga os 250, tá devendo 665, né? Que ela não ficou, ela não conseguiu pagar tudo, então ela só pagou os 250, e tá devendo 665, mais 833. O 665 sofre de novo uns juros de 13%, né? Então vai ter 86, mais 633, né? E mais os 833, ou seja, o próximo mês ela fica devendo de novo 1.552, ou seja, ela não consegue escapar dessa casa, e assim ela vai refinanciando, refinanciando a um ponto que ela já vai para o SPC, porque neste caso aqui, por ela não ter pago o mínimo do mínimo, o banco já pode negativar ela na SPC, né? E aí ela é negativada na SPC, o que o banco pode fazer? Retirar o cheque especial dela, retirar o limite dela, e ela acabar se endividando mais ainda. Ou seja, são, é um conglomerado de informações que pode fazer com que a pessoa se endivida cada vez mais. O rotativo é um dos pontos do endividamento. O mau planejamento é outro ponto do endividamento. Pessoas que estão fazendo a revelia gastos desnecessários podem chegar a esse ponto de ficar inadimplente, de fazer com que o rotativo parcelado se torne realmente um dos causadores da situação financeira de uma pessoa. Então, neste caso, a simulação que eu estou passando para vocês é apenas um pedacinho das coisas que vem acontecendo. Quando você compra um celular parcelado em 12 vezes, por exemplo, a pessoa acaba esquecendo que ela tem que pagar o celular mais a conta de água, de luz, telefone e as despesas do dia a dia como alimentação, um cabeleireiro, um salão de beleza, fazer a unha, comprar perfumes, pasta de dente. Ou seja, por isso é muito importante quando você for buscar crédito, você vê essas taxas de juros. Isso que eu mostrei para vocês aqui é uma situação surreal do que está acontecendo e você precisa fazer análise. Quando um banco te oferece uma taxa de juros, você está precisando, tenta negociar os juros. O banco te ofereceu, por exemplo, 7% e fala, não, tem outro banco me oferecendo por 4%, por 3%, você vai repartar uma dívida, o banco fala 7%, não, os bancos estão fazendo um 99%, um e meio. E, gente, o que não dá para fazer é você ficar sem comer, sem pagar água, luz, telefone, que é o mais importante hoje. Até o telefone você tira do lado, mas a água e luz é o mais difícil de ficar sem. Então, a gente precisa se controlar financeiramente. Se você não tem esse controle, o legal é o que? Você dá uma analisada na sua vida financeira, igual eu estou fazendo com a minha e com o do pessoal do canal, é você ver o que é realmente importante para você. O cartão de crédito é muito bom para quem sabe usar. Eu conheço pessoas que têm aí, por exemplo, 50 anos de idade e a vida inteira viveu passando por perrengues. A vida inteira ela consegue ter crédito, ela surge o nome. Ela tem crédito, surge o nome. Tem crédito, surge o nome e não sai disso. A vida inteira. Você imagina uma pessoa chegar aos 50 anos de idade vivendo com o dinheiro emprestado do banco. A vida inteira. Você sabe o que é a pessoa não ter o gostinho de saber que esse dinheiro que eu gasto é meu. Não, é dinheiro do banco. Isso é muito ruim para a sua saúde financeira. O legal é você fazer economias, começar a guardar dinheiro. Se você não sabe guardar dinheiro, coloca na poupança para começar e depois você vai começar a aprender a investir em CDBs, LCI, LCA, CRI, CRAD, Ventures, Tesouro Direto, fundos e outros mais. Eu espero poder ter contribuído com vocês com essa matéria. Vou deixar esse link para vocês aqui do nosso blog também tem essa matéria para vocês aqui sobre essa informação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Danilo Barbosa, um grande abraço. Tiago Marlon, um grande abraço. Guilherme Miller, um grande abraço. Tiago Marcos, um grande abraço. Flávio Rodrigues, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto